A gente perdeu dois colhidos e um bárbaro salteador E uma rata atacadora Vamos ver quem acertou 92 mil, ninguém chutou perto disso Eu que chutei mais perto, falei 80 92 mil, gente E falou 92 mil, se liga Agora a gente pode colocar isso daqui depois Aqui por enquanto a gente coloca Guarnição Redação de manutenção Construção pra infantaria Cavalaria A jatarela pode deixar, deixa dos monstros também E é isso aí por enquanto Falta só os portões caídos ali que tá devastado Então o carro já passou por aqui Ah, o que bugou aqui foi o símbolo Da peridimensional, por algum motivo Não, não é da peridimensional Tem parada errada aí, meu irmão Deixa eu ver o que mod que atualizou recentemente aqui Pera aí, só por curiosidade Tem que ficar atento nessas coisas Porque afinal tem que encontrar uma coletana de 200 mods Alguém fez merda Coloca esses três que você perdeu O arbra solteador não dá pra pegar aqui Porque Porque tá reparando, né Dá, não foi seu mod Seu mod é só pra cuidar do canal Não é pra afetar o meu jogo Certeza Lothurn pode pro level 4 Você vai dar uma voltinha lá na garonde Pra eliminar o tiro Que ele tá vendo aqui, ó Putaço Por enquanto Pode passar aqui Nessa daqui Que só vai demorar um turno Guarnição Pode melhorar aqui Mais guarnição Guarnição Ordem pública Você não mexe Neymar, né Neymar O Neymar vai vir pra cá Por que eu tô confuso Aqui em cima eu gasto menos do que aqui embaixo Pra andar Compreensível Dominância Despoilers vêm Agora eles vão ver o verdadeiro poder Agora eles vão ver o verdadeiro poder Messi Vem pra cá, Messi Mini Messi O Zezé O Zezé no mexe também O Zezé pode vir pra cá Eglixus Que é o cara dos salteadores, né Pode pegar esse da cara aqui Neymar já foi A micareta do Zezé Que tá indo a caminho aqui Na turnê, né Uma hora vai chegar Eles vão se dominar Eles vão se dominar Spread ruin on them Spread ruin on them O cara tem 90 exércitos Só um pouquinho Um pouco mais Montanhas negras Põe guarnição Esse daqui Ordem pública Ok, acho que agora é muito todo mundo Sei que é muita gente pra lembrar de mexer Mas tá mexido Partiu É, eu tô achando que é o Matheus que tá me mandando esses rosa aqui, velho Queria incriminar ninguém não, mas eu tô achando que é ele, velho Quando ele tá sozinho os cara vem aí, velho Não curto muito o jogo full late game assim Cara, assim, eu também não Mas como eu tô jogando de caos Não tem muito o que se preocupar com um império gigantesco É só realmente você Sai matando todo mundo, velho Então não tem nenhum problema Agora quando você tá com muita cidade pra cuidar Nossa, 300 coisas Aí realmente eu fico bem cansado E se eu não tô me divertindo também no late game A campanha fica mais chata ainda Mas aqui tá legal, cara Opa Hum... Esse cara tá meio de Nagarond, velho É então, é legal você ver Tipo lá nas terras do império Antes da Bretonha colonizar ali, que eu acho que não deve tá mais Tava chovendo cinza, maluco Tudo destruído lá Mas eu tô na guarda do Arkham aparecendo aí pra se juntar a festa né Aqui a gente abriu caminho pra caramba pro fim dos tempos aí Agora é só terminar o trabalho A esperança é que venha alguma coisa assim, mago De não deixar colonizar aparecendo numa esfera A esperança é que venha muito uma mecânica parecida com isso Porque a parecida é urgente, velho É muito ruim você devastar o mapa inteiro e vai lá na automação Nada a ver E pega tudo que você devastou velho É complicado Armas encantadas Armas dos Cavaleiros do Caos são incutidas com uma pequena, porém não irrelevante Dose de força profana Ataque para o Apagor mais 5 para Cavaleiros do Caos Força da arma mais 10% para os Cavaleiros do Caos Ok, peraí que é muito saque Saque, celebratório destruído, a placa destruída Aaaaaaaaaaaaah Muita coisa... Vem aí Vamos na ordem né, senão a gente se perde Kodvar pode vir até Kibirinheim Que obviamente o Boris voltou né velho Vou ter que ir lá dar um goi para ele Olá Boris, tudo bem? Quem disse que era para você ter voltado? A gente vai mandar o zoom na real para o tempo de cara velho Queria fazer mais estrago lá Aí vocês podem ir para cá Opa, olá Alastar Ta perdi daqui? Ta seguindo na ordem aí que eu ja quebrei a ordem inteira Vigo Você pode colocar aqui Aqui o cara consegue pegar sozinha a cidade, né? Do bolo florado Correto, correto For chaos E o Vigo pode subir aqui Na direção desse carinha aqui Você vai subir pra cá Que é o nosso, né? O monumento ali E você também pode ir pra cá Pega uns trocas e fecha o exército Você viu o Zenga tribo Nossa, o cara realmente mandou essa Mais velha que a minha tia Tia avó, sei lá O cara realmente mandou essa Alcides Alcides Você alcança aqui? Não Mas você pode se aproximar Aqui pode mudar essa Aqui Você pode vir até aqui Para repor o exército Vou dar o upgrade no quentos aqui Vamos falar, ok Tá, 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 tá Zezé foi Messi foi Zezé foi Ocides foi Ragnar, Notbrok foi Tzé Tzé foi Pelé Foi Clayton foi Magdal ainda não Eclixos Eclixos Tem que encontrar a cidade restante dos anões aqui Ai, Arken, cadê você, mano? Eu não quero voltar com essa galera aqui de novo Já passei um rodo em todo mundo aqui, velho Mas o pessoal fica perdoa a cidade pra rebelião E a micareta que mona de sub-level aqui Gente, para de sub-level, por favor É muita coisa que eu vou colocar, velho Apenas parem Parem de sub-level imediatamente Colocar tudo só e espalhar a corrupção A gente vai chegar no lugar e a corrupção vai de 0 a 100, velho Um turno Aqui, espalhar a ordem pública Pode tirar a ordem pública, então Tirar a ordem pública E é isso A gente está espalhando Black Samba, velho Cara, os nomes da galera que manda, né, velho Eu sou a cata aqui, velho Acontece, acontece Fute-nos! É, daqui a pouco eles vão sentir o poder do Black Samba Vai ser que a gente conseguir teleportar Aqui no próximo turno Ilhas vulcânicas Pode colocar a guarnição Congregação de Björnlin Põe a ordem pública Acho que é uma boa Já que eu construí tudo o que eu precisava aí, né O que eu queria Pode colocar esse daqui Esse daqui Cavalaria Põe esse daqui Solicita mais escravo, que o loto não vai dar bastante dinheiro Espinha de soté aqui Na verdade, pera aí que eu acho que eu escrevi uma coisa aqui, não? Não, ok Pode pôr guarnição também E foi todo mundo, gente Vamos lá Exatamente, quem morrer primeiro paga pizza doce, velho Olha lá O cara comeu pizza doce finalmente se convertendo, hein? Venha para o mundo da pizza doce, hein? É um mundo maravilhoso Lógico que dá, que a pizza doce é maravilhosa Tem que comer uma boa, né? Porque tem pizza doce que é horrível, é igual pizza normal, pode ser ruim e pode ser boa Aqui o cara vai pegar Porque eu não consegui nem colocar guarnição Ah, relaxa, estou recrutando ali, daqui a pouco eu volto e pego de volta Mas esse teste aqui está realmente horrível, né, velho Novo meta, faço esse exército full Spingardeiro Esse aqui esquece de mexer também, né? Tinha que mexer dele Mas aqui está de boa Só pirâmide flutuante aqui não E a gente pega ele agora Corra rapaz, corre imediatamente E aí O GOTG aqui, fiel Talvez eu come uma pizza com cobertura grossa e recheio de brigadeiro EMM, estava boa Olha, vocês são pizza, né? Exatamente, cara, pizza doce É a melhor pizza Cara, mas se é boa, dá sim, velho Não tem exigência boa, mas não dá Se é boa, dá Mas a corrupção do caos é bom Nesse caso é essa campanha, né? Nesse caso é muito bom, velho Cara, é muito triste eu ter lutado a campanha inteira E ter cagado na cidade pro meu ratinho e eles pra gente parar de fazer a cidade, velho Parece que até o nego... Ah, nem fudendo Neeeeeem fudendo Que agora o uso automático vai fazer eu perder pra rebelião Vai fazer eu voltar a despertar Ah, não vou lutar nem fudendo, caramba Eu volto aqui e recupero, na moral Ah, vai voltar a lutar com essa bosta Não construiu a guarnição ali, velho, não tem de nada agora Olha aqui também, olha Olha, olha Olha Neeeeeem fudendo O que tu tem a dizer sobre a inflação de Warhammer? Inflação de Warhammer? O que? Não sou mestre em economia não, velho Eu vou saber disso Segredos anciões Pegue o que os repteis mais adoram Os seus principais segredos Resistência física 10% de produtos de infantaria salteadora Nível de senhor recrutado mais 5 Vamos cercar aqui antes que eles ganhem muita guarnição, né velho O que você tem a dizer sobre a economia da Coreia do Norte? Quer dizer que... Realmente está aquilo lá, né velho O jeito que está não dá pra continuar, na verdade dá Porque é da Coreia Se está na Coreia É isso aí, velho Vejo meu vídeo sendo desmonetizado porque eu falei Coreia do Norte agora A próxima turno no alcance ali Vamos pro monumento Vou lutar vai ter rebelião, né? Sério que tá full, não é possível que vai morrer gente aqui também, né velho Vou ir aqui para o despertar, porque vai dar ruim, né velho. Vou mandar o Zezé aqui também. Eu vou precisar de alguém aqui para atacar esse lugar, velho. Quem que está com a província? Estou com a Brasília ali, né? Essa cidade faz parte de Brasília. Ainda, eu vou para o Corpo. Sim, meu poder de ruínio. Sim, meu poder de ruínio. Voltando a Brasília. Quem sabe eles não estão fazendo exército porque eu não estou fazendo mais coisas. Eles estão tristes por isso. O que você quer? Vem lá! Poder econômico fortíssimo. Ele não faz nada, velho. É foda. O cara tem 33 cidades para fazer nada. Não só ele está dormindo. Todos os ratos estão dormindo. Compreensível. Cara, quem é essa galera aqui, velho? Caçadores de Westland. Arqueiros Peticionários. Milícia Colonial. Agora é o Chaos? Acredito! Os portos vão se liberar! Aqui, os portos! Agora é o caos! Coloque ruínio neles! Prontos! Coloque ruínio neles! Eu perdi duas idades porque eu esqueci de mexer a galera! Tá aqui Zezé! Preciso atacar Picos Magu! Outro Mazdamund! 47 mil de pilhagem! A meta é um milhão! Um milhão de graça aos deuses do caos! Vem! Fim da Gênesis! Aparentemente, nem tudo está ao canso do Rei Lagarto! Vitórias, por exemplo! Derrotou o Senhor Madamund! Divência da hora de liderança, mas 25%! Ok, pode executar esse daqui! Aqui! Vem o Bredeburgo primeiro! Tô terminando de recrutar ainda! Depois eu pego o Marcos Ulfhardt! Mais 14 mil aqui! Você precisa de um boon! Você precisa de um boon! Você tenta! Eu vejo destruição! A hora do caos! Machado Flamengo de Kormak! Esse é um momento de grande força! As tribos do Norte! As feras da floresta e um glorioso príncipe de Karnak! Batizarão o mundo com sangue! Na verdade, passei uma chata Flamengo de Kormak! Acho que eu peguei esse aqui já! Aqui eu ia atacar esse cara aqui, né? Que nos atacou! Esse vacilão aqui! Só a guarnição vai pro saco! Ahn... Espera aqui na piranha de flutuante! Poxa! Porque agora vai vir aí um... Boatos que vem aí um grupo incrível agora Nesse portal aqui! Porque eu fiquei sabendo, ó! Não sei se esse cara sabendo, mas eu fiquei sabendo! O que quiser! Você acha que também pode vir ajudar aqui, hein? Olha se os caras tomam a nossa cidade! Você tenta! Você merece um boon! Enverte! Só meus poderes ruins! Os caras tomam a nossa cidade, né? Pode Cocára! Você está crescendo! Isso é o seu, hein? Não sei se esse cara saben! Malekith também parece que ele parou de recrutar a cidade, né? Recrutar a cidade não, exército? Olhe! Parece que realmente qualquer coisa que não é meu aliado é os únicos que estão recrutando nessa altura do jogo Bizarro velho Agora é o Teos! Agora a Micareta vem pra cá Porque aqui é uma Micareta Intridimensional Ela vai ter E ai a gente vem pra Monumento da Lua O pior é que esse exército aqui é literalmente uma Micareta Porque por onde ele passa No turno seguinte Tempest Porque Eu tenho 1, 2, 3, 4 heróis Que tem chance de espalhar peste na região Então dá tipo uns 40% de chance por turno Bogue é foda né? Funk com palmas Seja lá o que for isso Vamos colocar aqui dos Elfos Nobres Agora que eu precisei até agora O negócio de Lothar que eu peguei Crescimento aqui Alpis pode melhorar o porto Level 5 Pode construir esse negócio aqui Pode pegar mais escravo pra dar dinheiro Ahn... Guarnição aqui Alpis aqui Guarnição Província de Lothar Melhor negócio da cavalaria Estimula lustra Guarnição, redução de manutenção Mas já está muito mais Repara ali Falta só aqui Sotori de Sotek Que quantidade você tem Marcos 10? Caramba Tá bonada essa idade Tá realmente bonada essa idade Não Estou envolvido Estou envolvido por bulls É... É... Depois de passar ela de duas cabeças Ninguém mais quer saber do Sarto Royale Coitadinho Sarto Royale Tô sofrendo bullying agora velho Vai mexer todo mundo agora né? Agora é certeza que vai mexer todo mundo Tá Eu vou ser Terminator Só que ele não voa Nossa... O Manekith ta realmente Cometendo erros atrás de erros aqui velho Tiro com 4 full stack elite Nossa... Vou ter que botar o deserto aqui velho O cara chegou com tudo de novo aqui já velho Azedou tudo Malos... Lâmina escura Ainda fiz aliança com o mestre da Kass Aproveite enquanto eu pus nasce Bem que você acha que você não sabe ganhar aqui não Será que você consegue ganhar aqui? Será que você consegue ganhar aqui? Só tem projétil aí velho Ah não, eu vou tentar defender Vamos lá, vamos lá Só tem projétil cara E 3 horas é lendária Mas se a gente eliminar os projétil eles vão sair correndo Tá... fica aqui Os deus escuros me mandam! Só sai correndo pra cima e pegar esse projétil deles aí Não tem segredo nenhum Só sai correndo pra cima e pegar esse projétil deles aí Não tem segredo nenhum Se você quiser ajudar a pegar esse projétil do Império que tem ali Começa que a gente vai pegar aqui ó Vapo 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 Aqui 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 Vapo 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 E abre a sua porta Vem aqui Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Corra, espingardeiro, corra imediatamente. Rá! Chaos Knights! Para os Chaos Gods! Chaos Knights! Correndo! Vem rápido! Agora é o nosso tempo! Não divididos! Eles vão sair! Agora eu vou colocar um ratinho aqui, ó. Falau! Para segurar aquela galera que está ali. Chaos Warriors! Não sei como o cara achou que esse exército aqui ia dar certo, né? Enfim, né? Pelo menos eles têm exército, pô. Diferente do meu aliado. Nosso exército é seu! Pelo amor! Caliça-nos assim, meu Senhor! Podem ser desfilesgem. Não vá se desfilesmar! Por que é que o Marquinhos está confundido? O que é que o Marquinhos está fulgado? Ele vai ser desfilegem! O que é que é que o Marquinhos está fulego? Venha no arco! Pra um Homem do S93啊! Chaos Knights! Onde eu aproveite-me! O que o Carlos está fazendo na lustra? Surpresa é, o Carlos já está com a lustra várias vezes já A pergunta é, o que o Império está fazendo na lustra? Hã, matem eles todos! O Marcus está quase nas últimas ali, tomando machadado na cara Falta só os dois heróis, o Hurtwig e o Jorak Grimm Grimm perseguindo em todo lugar Será que dá para pegar aqui na bait? Ataque! Oh não, oh não, oh não Pegando, já é Pegando, pegando, a gente corre mais Você foi beitado Pegando, pegando, pegando O que é que é? Chegando Ataque! Que bonito, agora ataca mais uma cidade minha para testar um negócio aqui vai fugir, muito perto da linha já, e acabou vem a munição Meu nome é Be Firmino, era bem pesado, tudo bem, vocês não estão indo muito futebol É verdade, eu não vejo futebol faz uns bons 10 anos aí, no mínimo. Tratado de paz, não. Vitória seriada, se fodeu. Você caiu na minha carta armadilha, sentinela de chat. O chat me traiu ao vivaço, velho. Os caras não tem nem vergonha. Os caras vêm na minha live e me traem ainda. É foda o negócio desse. Bolas, cabeludos e Yu-Gi-Oh, meu Deus. Vai aparecer um monte de curibô, tem certeza. Eu vou pesquisar, vai. Para mim, todo slum fala como se alguém estivesse falando de dentro de uma privada. Olá, tudo bem? Eu sou o Gui. Eu sou o Gui. Eu sou o Gui. Tipo assim? Seria assim, dentro da privada. Deixa eu ver aqui o bagulho que o Arthur falou aí. Bolas, cabeludas e Yu-Gi-Oh. Eu tenho medo, mas eu vou olhar, vai. Você não vai poder acabar com meus pontos de vida, Kaiba, até exterminar todos os caribos. Mas com a mesma rapidez com que você os destrói, eles se multiplicam. Essas bolas cabeludas. Essas bolas cabeludas. Mas nada supera aquela dublagem do desenho do Super Mario lá que o carinha... Como é que é o nome do cogumelo, velho? Esqueci o nome do cogumelo e ele fala PELO AMOR DE DEUS! CALA ESSA BOCA! É, velho, muito bom, velho É, eu tô, é isso Ahn, quem eu vou pegar? Esse cara aqui Tem que dar um tempo aqui em Middenheim Pra conseguir uma guarnição, né, velho? Se não, já viu Aqui, os cara não quis sair Pra atacar a gente, então tô tomando atenção já Se fuderam Sem pressa pra atacar então, velho, deixa eles quietinhos sofrendo aí A gente ataca os outros exércitos aqui pra botar medo deles e eles não querem sair de jeito nenhum Enquanto isso a gente vem Em marcha mesmo, sem medo de ser feliz Até aqui Nós vamos pôr as frutas Destruirá-nos Esse cara acabou de pegar as dados e já tá se fazendo corrupção pra caramba, velho, mas pode Se a gente ficar lendo muita coisa, a gente acha que fica chato Aí você quer ler rápido Pra não ficar chato pra quem tá assistindo Aí você vai ler rápido E você lê tudo errado, velho Porque não dá pra ler rápido, tem pontuação, né, velho Ataca E aí, Meg, boa noite Agora é chaos Agora é chaos Agora Tem esse cara aqui Tô descendo aqui também pra Caso precisa pegar algum jogo da rebelião que seja Rebelião não, do despertar que esteja fugindo ali, né Valheim marcado, né, velho Do zero, hein Do zero, sem choro Agora pode jogar direito e jogar sério, velho Agora eu quero atacar e hardar o jogo A gente vai atacar e hardar o Valheim E é isso aí Que vem na atualização Em teoria eles melhoraram o sistema de construção Por isso que a gente Vai dar uma olhada de novo E se pegar um sistema que já tá existente, né Acho que não vai dar pra aproveitar tudo A gente tem que conseguir as coisas Na minha opinião, outro lugar é mais fácil Por causa de não ter um dado de loucura, né Isso é mais histórico, leva mais pra táticas de guerra, etc Aqui tem táticas de guerra também, pô Não é porque tem mosca e não tem Eu vejo destructivo Mas o Troy, ele tenta ser histórico, tenta ser fantasioso E não é nenhum dos dois, né Por isso que ele não é bom Na minha opinião é de merda Spoilers, venham Eles vão ser dominados Ataque esse cara aqui A melhor tática é essa aí Só vai Só vai e seja feliz Cara, eu vou subindo pra cá Por mais não recrutar exército atrás de mim Define-me Que susto Domingo com uma louca ali Essa unidade do campeão de novo Que me assusta sempre, cara Quero muito testar isso na batalha depois Pra ver se ele fica giga assim também Olha o tamanho, velho Com a lingona pra fora ainda, que medo Aí, mas da mão de morreu, gente Domingos Você Vem pra cá Aqui, acho que a gente pode destruir essa rebelião aqui Só pra evitar problemas futuros Aí, a gente vem descendo pra cá Próximo turno você ataca lá Aí, aqui Pode colocar a tentação final Você precisa um boom Já alcança ali? Brabo, vambora Tá Também o roteiro mutante já queria morrer há muito tempo Então só Fornecemos o desejo pra ele Toda resolução automática O cara perdi a vida pra caramba Põe esse maluquinho aqui Põe esse maluquinho aqui Põe esse maluquinho aqui Espalhar ordem pública Como é que tá a corrupção aqui? Trinta e nove de personagens É, quase cem porcento, ó Oitenta e oito chega Agora a gente pisa numa província Relaxa, vai ser pior isso aí Vamos colocar mods, obviamente Vamos colocar mods no Valheim Bacana? Que tal? Coloca a mod que vai rapidinho Só tem que ver que mod que atualizou Pra essa atualização do Heart Home Agora é o caos Eles vão se dominar Tem a presença militar aqui em cima, hein? Mas eu tenho Trolls Então eu vou ignorar a presença militar e vou subir Sim É, meus poderes ruins Mas não tá aqui Ah, é porque ela que tá aqui em cima Ah, é porque ela que tá aqui em cima Ah, então foda-se Ah, de boa Flórter, boa noite Olha pela presença Decreto crescimento Decreto crescimento E aqui agora, velho? E aqui agora, velho? Destrução para todos Vou ter que montar um exército Vou ter que montar um exército aqui no Vortex Como eu falei, né, velho? Sério, velho? Que não dá? Ah, não, não acredito Calma, vou montar isso aqui E aqui agora, em Lotter Vou ter que montar outro exército, né? Pode ser do Metal, estiloso E aqui nós vamos poupar despesas, né, velho? Temos bastante dinheiro pra falir aqui Bicho, tem alguém apaixonado no chat aí, velho Segura a emoção, calma Segura a emoção Eu sei que é difícil pensar na morena Calma, calma Vamo aqui no portão da água, então Hum, tá, vamo aqui no portão da água, então Quero ver se é verdade O que diz esse jogo Não dá pra ter tudo na vida Vem pra cá vocês Mas... Opa Acho que esse exército meu aqui Vai tomar um sacode, mas Eu só acredito vendo Eu vendo, eu não acredito Não dá pra ter tudo na vida Nossa, tô aí que tá doendo Eu vou devastar esse portão aqui, cara É um perigo deixar o portão em pé, velho Se você vai morrer Não dá pra ter tudo na vida Não dá pra ter tudo na vida Póis, espalha, morta Eles já estão voando lá, show Tem um exílio na cara aqui Pode subir aqui vocês O que que tem aqui no meio, lança setas? Não, eu não to com barra de aumento de capacidade não O PC não aguenta não, infelizmente O PC não aguenta não, infelizmente Queria aguentar uma batalha com trinta mil unidades no outro Bom, moças invocaram uma águia Bem aí, um O PC não aguenta mais rápido 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 A verdade e a justiça Na verdade e a justiça Pegue-se! Descobre-se! Mexa rápido! É culpa dessa fênix arcana do carai! Descobre-se! Descobre-se! Vamos fazer um margar! Bot-B aqui vocês, caso eles invoquem outra águia Você acha que você se livrou dessa praga de elfa? Os caras voltam, parecem ratos se multiplicando Fogo no buraco! Ei, precisa atirar nem em cima! Precisa atirar aqui embaixo! Já não Letra! Fácil o bolão! Palavão! Seis notificado! Aplicando! Aplicando! Não é fácil! Nós temos um descanso! Temos coragem! Não é que o povo está perdido! Nós somos nós! Não é que eu tenha sido! O guarda marinha, ó. Destruiu o guarda marinha! Ele está morrendo atrás de mim, né? F*** As fotos ariã foram quase todas, as fotos só mesmo os monfinhos lá no meio Meu morto ele está louco para me matar Vamos continuar atirando aqui no meio da gente Lorde do Chaos Por favor acerte aqui em baixo Obrigado Mas depois vocês animaram a gente O que? 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 precisamos do portão quebrado imediatamente Pessoas de Caos A Rádio nos abandonou! Salve sua mente! Trabalhe sua alma! Pelo menos do que está violando! Pessoas de Verdade, Dias do que tem as verrões Não tem ciúme! Os inimigos acende! Os óculos, cê! Para os deus caos! Nossa, morteiro, você quer me fuder, velho Vou descer aqui pra pegar o portão pra trazer a cavalaria pra dentro Acabou o tiro do morteiro Caos knights, ready, move fast Ready, weaklings Weaklings Chaos knights, the eye opens Move fast, ready, burn it on Hope is lost, our course was failed Desce lá, meu filho, batendo belha na ar Regis arcana Chaos knights, the enemy is one of the only cavalarii de lança que não é anti-grande Que doido isso Ele está fazendo um estrago lá O trânsito não me permite chegar na Belenar pra bater nele Falou, Master, boa noite, falou pela presença Quem está fugindo aqui? Caraca, eu estava ganhando muito de lavada dos estuprões para da Shink Começou a perder nada Porra Morreu aqui, show Desce aí que a gente resolve com a cavalaria Que a Belenar está nas últimas Desce aí, desce aí, desce aí Duvido, desce aqui Desce aí, desce aí Desce aí, você tem coragem Vamos testar um negócio aqui Agora desce todo mundo Falta um Aí Agora se fodeu, parceiro Olonados A Belenar ganhou o vidro do nada, vai atacar A Belenar ganhou a Glória Nerville A Glória de fundos Vai tentar betar a outra Fênix ali A preferência é do Pico Fogaréu, né? Nada Opa, veio Acho que veio as duas, mas tudo bem Relaxa, relaxa, relaxa Ah, veio só uma Ouvir Ouvir Tejada Khorne Caes Beleza A mentira Para os Tejos da caos A vida deve estar descendo muito rápido Aliás Seria a última DLC do Total Warhammer 2, sei lá velho. Ogros, talvez. Chaos, Wobby, não é uma força deles. Chaos, venha! Eu iria com o Ogros por causa do que vê esses mercenários agora aí. Fazia mais sentido. Não dividido. Chaos Knights. Eu sou o diretor. Sim, sim! Chaos, venha o primeiro lugar. Essa é uma batalha de cervos. Portão mesmo. Seja o sangue. Portão do Vortex, que o Tyrion voltou com uma galera aqui. Trempe, Wobby. Trempe, Wobby. Trempe, Wobby. E a Lucius, eles morreram. Trempe, Wobby. Trempe, Wobby. Trempe, Wobby. Ficar foi, só eu bater na Fritz Korn e o cara desistiu. Trempe, Wobby. Pode ser os Ogros, pode ser a Neferata, pode ser a Rejoquetsu no... Ah, eu chuto os Ogros ainda. Porque não falta pro Império, é unidade nova. Mesmo na morte, você vai se alterar. Passem a raiz em eles. O seu reino de abertura. Passem a raiz em eles. O seu reino de abertura. O seu reino de abertura. O seu reino de abertura. Agora é o caos! Vou tirar o caos de novo? Ah não, é um herói Hmmmm O Robson ganhou, ai sim! Caraca! Agora o Robson ganhou um desafio a altura ai Seu exército agora vai ter uma batalha digna Vamos ver se vai prestar O Tyrion ta no meio aqui né Vocês não tem o caos do Tyrion? Aqui vocês tem? Hmmmm Não Aqui tem né Aqui tem Vou deixar aqui então Três canhões aqui Dois canhões aqui Escolhidos aqui Escolhidos aqui Escolhidos aqui E aí E aí Paulera, beleza? Escolhidos aqui Vocês aqui E a guarnição vai se matar Escolhidos aqui Escolhidos aqui Escolhidos aqui Escolhidos aqui O que? O que? Bom Vou seguir o conselho do Do Júlio aí Sniper do Tyrion Cada canhão aqui Numa unidade Escolhidos aqui E aí Você vai ter uma unidade O que? Você vai ter uma espécie? Ainda não Não Caralho Não Um 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 Do Um 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 Estão prontos? Master Gil! Hale escondido! Agora! Sim! Deixe-nos fazer isso! Rápido! Grávida! Ok! Very well! What order? Yes! Yes! Death, that is not a mortal concern! That is not of mortal concern! Rotling gun, atail yours! In she is anyways! Ação! Corre! Muita rápido! Ação! Pronto! Corre! Corre rápido! Lá em eles! Pronto! 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 Para a fãs! Ação! Cuidado! 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 Corre! Corre rápido! Não! Corre! Cuidado! 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 Ataca! 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 Ação! Você está livre! Criando! Agora é o nosso caminho! Ainda bem que os escolhidos seguram muito bem a linha de frente aqui. Correram, correram. Veio vida ainda desgraçada ali. Desgraça! Segura bem né? É porque eles são escolhidos para fazer isso. Piadas da velha. O Vanks caiu, não sei. Virou o Sniper para cá agora. Ah, essa semana é uma piada ruim o tempo inteiro. Mandei uma só e estou chorando. Pega, 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 pega. Sim, guarda felix morrendo para ratalhadas em 4K. Pega, 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 pega. E aí Pega, 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 pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega, pega. Pega. Obrigado.